A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom, talvez você tenha razão Eu sempre tenho razão E eu sempre te aviso Pedro, só que você não me escuta né? É sempre assim É sempre assim? Nada, toda vez que você fala eu escuto Se você tivesse me escutado eu te não estaria aqui agora Tá entendendo? É, mas se você tivesse me impedido Eu sei que não estaria acontecendo Ah tá, então agora é culpa é minha Não, bacana, chegou né? Bacana, continua assim, tá isso que você queria né? Da minha que você é meu amigo Amigo? É sério isso? Não, beleza Porque até ontem eu era como irmão pra você Vai começar Júlia Não, antes de começar não, tô terminando já Vai não deixar aqui sozinho que esse probleminha É básico pra resolver Pedro, alguma vez já te deixei de lado? Me fala, alguma vez, uma vez só Ó, teve aquele dia na feira hein Lembra? Ah tá, não tá, na feira sim Não, mas essa vez não vai Dia 27 de outubro, aquela vez no parque Não consigo memorizar a data 27, não tá Ah não, tá, tá, lembrei, lembrei Tá, não, mas espera, isso aí ficou pra sua mãe Não tem nada a ver com isso não Isso aí é injúria, é, é, difamação Sei lá É que ela fez um cemitério Júlia Não, você queria que eu fizesse o que meu anjo? Era só o tempo de um dia em fundo levantar lá né Pelo amor de Deus, não tinha jeito Não era culpa minha Ué, né Sabe o que mais me irrita em você? Não, não sei o que Essa sua farinha de fundo Ainda bem que é minha amiga, não imagina se não fosse Olha aí ó, tá vindo ali ó Eu tava vendo, gente Tá vindo ali ó Eu tava vendo, gente